Olá galera, beleza? Aqui quem fala é ele, sempre ele, Eloy Mito, então queridinha, tamo aqui, faltando de novo, agora é com o Motoring Combat Fest, queridinha, então, como vocês podem ver aqui ó, na minha Play Store, tá te ensinando, pra instalar né, o Motoring Combat Fest, então, muitas pessoas devem estar se perguntando aí, como é que eu consegui isso? Então, meu celular, para quem não sabe, é o Moto X2, então, esse aparelho não tá disponível para baixar na Play Store, a Cameroff colocou o MC Fest para ser liberado antecipadamente só para o celular de stop de linha, tipo o S7 e o S8, esses celulares tops né, para quem tem o Moto X2, eu acho que eu tirei um print, na primeira vez que eu entrei na Play Store, pra ver se tava pra baixar o MC Fest, eu acho que eu tirei um print mostrando que tava te ensinando, que o meu dispositivo não era compatível com o choque e tal e tal, então, só que comigo não tem essa né mano, não tava querendo baixar o MC Fest mesmo, e eu queria baixar o Motoring Combat Fest na Play Store, tinha vários outros métodos aí para baixar fora da Play Store, só que é muito complicado, eu não gosto de ter essas coisas complicadas não, e por isso que eu tava querendo baixar na Play Store mesmo, então, essa Play Store é o seu mesmo método que eu fiz para baixar o FIFA 16, que foi, como não tava disponível aqui no meu aparelho, eu simplesmente fiz desse jeito aqui ó, você pode sair do, tá pra história aqui, sai, então, eu entrei aqui, nesse aplicativo aqui, é o, vou dar o nome desse aplicativo mesmo, deixa eu ver aqui, calaca, catei, 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 é o Root Explorer, entrei no Root Explorer aqui, aí para eu faltar aqui no início, tá aqui, no Root Explorer, entrei em, catei, system, na pasta system, pronto, depois que você entrar na pasta system, tem esse negócio aqui, bem aqui em cima, tá vendo, montar R e tá, ou então, você aperta nele, para ficar R barra O, então, depois que acontecer isso, lembrando que esse método aqui, é só para quem tem Root, então, se você não tem Root no seu aparelho, infelizmente, não tá para aparecer, é, o MC Festus, para baixar aí na sua Play Store, é só para quem tem Root, para você conseguir baixar o MC Festus, é só com Root, é, você pode tentar esse meu método, como vários outros métodos aí, para achar no Foro da Prehistória, é, para todos esses métodos, você precisa ter Root, então, se você não tem Root no seu aparelho, infelizmente, não estava para achar o MC Festus saindo, né, então, depois que você afasta isso aí, você entra, tem esse aqui, ó, put.prop, então, você segura nele, vem aqui em, abrir com editor de texto, bom, depois que abrir com editor de texto, você vem aqui, ó, em ro.product.motel, então, nesse aqui, vai estar tecendo a marca do seu aparelho, aqui no meu, estava tecendo, tá Motorola, né, porque o meu celular era o Moto X2, então, estava tecendo aqui a marca do meu X2, aqui no nome, tem o Samsung, né, mas no meu, estava tecendo Motorola, então, no de vocês, vai estar tecendo a marca do seu aparelho, é só você mudar, caralhinha, esse meu aqui, ó, se eu não te, se eu não me engano, é a marca do S7, é de xé, ou foi do S8, eu coloquei logo para futeio aqui, mano, logo o celular top de linha mesmo, para aparecer o MC FESC liberado, então, se você tiver qualquer outra marca aí, e o seu aparelho for um pouquinho fraco, né, e tal, você coloca, tem esse mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, nesse ro.product.motel, igual, coloque SM, barra G935F, empate, você muda para Samsung, e nesse ro.product.motel, .name, .tfc, e .port, você coloca do mesmo jeito, tá vendo, você só muda essas cinco coisinhas aqui, depois que você mudar essas cinco coisinhas aqui, um empate do outro, você vem aqui, ó, nesse, nesse três pontinhos aqui, um em cima do outro, é, aperta nele, e vem em SAUFAR, e SAIR, eu aqui não vou SAUFAR nem SAIR, né, porque, eu já fiz isso aqui antes, eu só vou sair aqui, então, depois que você fizer isso aí, você vai entrar na prehistória, entrar aqui na prehistória, então, você vai entrar na prehistória, só que a interface está te dizendo que, o Choco não está disponível, porque, não está disponível no seu país, só está disponível, em dois países, que é na Filipinas, e no Fietnã, bom, depois que você fizer esse primeiro passo aí, você, vai ter que criar uma nova conta, mas, lembrando, antes de você criar uma nova conta, você sai da prehistória, é, instala, esse aplicativo aqui, essa VPN aqui, que eu estou instalada, que é o, Express VPN, você instala aí, na frente da própria prehistória, tem esse aplicativo aí, eu vou estar deixando, esse aplicativo na descrição do vídeo, então, você baixa esse aplicativo, entra nele, depois, deixa eu te explicar aqui, a VPN, depois que você instala esse aplicativo, você coloca o seu e-mail lá, porque você vai ter sete dias gratuito, tem esse aplicativo aqui, então, depois disso, você vem em, elegei local, é só pesquisar aqui, PAK, aqui, Filipinas, se você aperta aqui em Filipinas, tal, depois que você apertar em Filipinas, você vai ligar automaticamente, espera ligar, esse passo que é muito importante, por isso, por isso, prestem atenção, depois que você ligar, pronto, tá vendo aí, a minha VPN tá ligada, depois que ligar, você vai criar uma nova conta, na prehistória, com a VPN ligada, lembrando, tem que criar a nova conta, com a VPN ligada, se você criar a nova conta, com a VPN desligada, não faz dar certo, tem que ligar com a VPN ligada, pronto, a VPN tá ligada, pronto, tá ligado, você sai, vem aqui em configurações, configurações, contas, é, aperta em adicionar conta, adicionar conta do Google, e cria uma nova conta, não pode ser uma conta já criada, tem que criar uma nova, inventa aí qualquer e-mail, qualquer senha, só pra você baixar o MCFES, mano, só pra baixar, então, aperta em adicionar conta, conta do Google, e cria aí qualquer e-mail disponível, pronto, depois que você criar tudo, 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 criar a nova conta aí, você entra na Play Store, entrar aqui na Play Store, bom, entra na Play Store, sai com a VPN ligada, tá limpando, esse espaço aí é sempre com a VPN ligada, entra na Play Store, sai aqui, tem esses três palcinhos aqui perto, tá, bora aqui pro menu, cadê, cadê, tá aqui, então, tem esses três passos falsinhos aqui, né, um em cima do outro, então, você aperta nele, e multa e te conta, o meu aqui, tá nesse e-mail aqui, que eu criei, só pra baixar o MCFES, você tá vendo aí, o e-mail qualquer aqui, que eu criei, então, vai tá no e-mail antigamente, né, de vocês, então, você aperta, e multa e te conta, multa para a conta, que você acabou de criar, com a VPN ligado, então, depois que você, multa para essa conta nova, que você criou, você vai entrar no link, do MC5, que eu vou estar deixando, na descrição do vídeo, depois que você entrar nesse link, vai aparecer aqui, eu já salvei aqui, cadê, tá aqui, eu já salvei o MC5, aqui na minha, ou MC5 não, o MCFES na minha lista, de terceiros, tá aqui, ó, tá disponível, depois que você entrar aí, no link, que eu vou estar deixando, na descrição do vídeo, é só, sair para a praça, caralhinha, é só sair para a praça, vai aparecer aqui, que o MCFES está disponível, para você baixar, você aperta, instalar, aceitar, continuar, claro, né, e faz, só esperar o jogo, ser baixado, então, lembrando que, se você baixar o jogo, na pré-história, tá aí, ó, fazendo o download, só esperar, agora, o download, ser concluído, né, então, fazendo o download, do MCFES na pré-história, não precisa, você estar lá, o look patch, e nem, qualquer outro, aplicativo não, é só baixar, o, o jogo, e pronto, lembrando, que sempre, que você for, entrar no jogo, para jogar, você vai, ter que, estar com, a VPN ligado, porque, esse jogo, só foi lançado, para, Filipinas, e, para o Fietnã, enquanto, a Game Loft, não lança, esse jogo, para todos os países, você vai, ter que jogar, o MCFES, sempre, com a VPN ligado, tá ok, então, é isso aí, galera, esse aí, foi o vídeo de hoje mesmo, só explicando, para vocês, aí, como é que eu baixei, o MCFES, e, é isso aí, se você fizer, todos esses métodos, esses métodos, que eu ensinei, você vai, conseguir baixar, com sucesso, e, é isso aí, se gostaram do vídeo, tem seu like, se você não for, se inscreve no canal, se inscreve, para não perder nenhum vídeo novo, esse aqui, nas minhas redes sociais, e, é isso aí, né, galera, valeu, falou, fui, fui, e, vamos que vamos, né, caralhinha, e, tamo de volta, caralho, e, é isso aí, valeu,